Eu não estou com medo, entendeu? Porque é super seguro a cachoeira lá, mas ó, é muito, muito bom isso aqui, sabe? Dá pra passar horas fazendo isso, olha a cachoeira que beleza, caraca, eu já filmei, olha lá, ele quer que eu filme aqui em cima. Ai, faz esses barulhinhos, eu não gosto disso, ai, ai, mas eu não posso olhar pra baixo não, nem, eu tenho medo, mentira gente, eu não tenho medo nenhum, tá? Não tenho medo, essa descida aqui não é nada, vou parando que eu vou lá nos aviões da Gol, olha a cachoeira que lindo, ai, eu tô filmando, você quer filmar? Não, não, você quer? Ah, tá, eu quero ver também, né? Olha que lindo, gente, que maravilha, caraca, olha a tuninha de papagaio, Ai, né? Os papagaio devem vir tudo daqui, olha, olha que lindo. Ai, 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 quando passa desses negócios faz esse barulhinho. Dá uma tremedeira. Muito legal, gente, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ó, muito lindo, muito lindo, tudo muito maravilhoso, lindo. Valeu a pena, Neizinho? Urubuzinho, vamos. Urubuzinho, aqui, vamos ver, cadê o urubu? Urubu de gramado. Ai, meu Deus. Olha que delícia, muito bom, muito bom.